A carga é pronta e metida nos contentores Adeus aos meus amores que me voam Para outro mundo Num bom noturno, num cargueiro espacial Não vou a nada mal, isto onde vou No espaço fundo Oh, é uma escolha que se faz Oh, o passado foi lá atrás E numa força invencível Desde a cidade natal Não vou nada mal Oh, não vou nada Oh, pela certeza de um bocado de treva De novo Adão e Eva a renascer No outro mundo Voltar a zero No planeta distante Memória de elefante Talvez Talvez Do outro mundo Oh, é uma escolha Que se faz Oh, o passado foi lá atrás E nasce de novo o dia Nesta nave de Noé Um pouco de... As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é Meu Deus, como é Como morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu Vindo do céu Muito obrigada Muito obrigada Este foi o nosso medley Do chutes e pontapés Selado pelo nosso querido Rafa Para nós não havia melhor maneira De começar um atributo Do que com aquela Que é para muitos A maior banda do rock português A cultura portuguesa É feita de muita coisa Mas talvez mais importante que tudo A feita de música A feita de artistas Que moldaram o bar Que é a nossa tradição É forma de canções e melodias Estes artistas são vistos Como seres inalcançáveis Delicadamente posados No pedestal Isto deixam-nos a pensar E se alguns destes artistas Fossem pessoas normais Com vidas mundanas E se, por exemplo Amália Rodrigues Fosse uma mãe suburbana Que vai às compras Depois do trabalho Enquanto se queixa Da subida dos preços Do combustível Pois, é sempre o mesmo Estas meninas do cais Agora querem se fazer Minhocas da Alfama Bem, vou agora para a reunião Com a diretora de turma Da minha filha Já te ligo de volta Lisboa Oh Lisboa, anda cá Anda cá Ana Amália, como está? Vamos falar um pouco Sobre a sua filha, Lisboa Olha, é uma menina Com muitas dificuldades Não se aplica a nada E a única disciplina A que tem positiva É francês Ai, francês Ai, Deus me valha Tudo me enche isso Eu até já lhe disse Lisboa, não sejas francesa Mas ela não me dá ouvidos Se é para só ter positivo Ao francês Mais vale ter negativo A tudo Não é bem O seu espírito sabe Mas pronto Há outro assunto Muito importante Na passada quinta-feira Lisboa andou de lado em lado Foi ver uma tourada Depois balou E despeceu Eu sabia A culpa é do teu pai Mas sabe O problema também é seu É a pior professora Que a minha filha Já teve na vida Bom, que tensão Nós estávamos à espera Que a Mola Rodrigues Fosse tão explosiva Vamos lá acalmar um pouco Fiquem com o nosso original Amanhã sou Cais Amém Diz-me boa que me abraças em teu parte De tão grande eu saudade Se me olhas desse jeito E o teres ver testemunha Do que está dito e não foi feito E o andar da carruagem Fica assim Diz-me boa que me abraças em teu peito Quanto aos anos a idade Os velhos dessa alfama Brincam uns putos na rua Percebosos de outros tempos Que ficam tão azarpaz A correr o mar Até ao fim Entramos por essas portas de dentro Espreita o sol da cajula Amém é seu pai Vira-se, 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 vira-se O barilho que usem outros celulares Os infernais Se as teias com os casacos de pé Ou ouvir quando eu cantar esta canção Prédios fazer o coração das ventas E a incerteza é amiga da solidão E as luzes dos jardins Exigem-nos demais É-te estar, não estar em mim Já amanheceu o caos O que está rebando Vou cantar o meu amor Lisboa com o pesar da idade Ganha sempre a mesma dor E as luzes dos jardins Que exigem-nos demais Entre estar, não estar em mim Já amanheceu o caos O que está rebando Vou cantar o meu amor Lisboa com o pesar da idade Ganha sempre a mesma cor Ganha sempre a mesma cor Lisboa, meu amor Ganha sempre a mesma cor Lisboa, meu amor 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 Little one Lost Málaga sempre acrata Al farol Rails Obrigada, obrigada. Seguimos agora com mais um nome incontrolável da música portuguesa, Zeca Afonso. Em mais um cenário, desta vez temos Zeca Afonso na fila para as finanças. Isto é uma pouca vergonha! Então está-me a dizer que por não ter tirado senha e por ter passado pessoas à frente, tem que vir para o fim da fila, o país vai de bala pior! Já viu isto? Não a volta a dar! Sim, sim. Eles comem tudo e não deixam nada. E o senhor o que é que veio cá fazer? Nada, só vim ensinar uns papéis. Vejam bem. Pois, sabe que o problema são pessoas como o senhor, que entope estas filas. Olha, eu também não tenho muito tempo, está bem? Acho que vou ter que abandonar. Tenho uma revolução às 5. Uma revolução? Sim, sim, pá. Eu avisei os gajos. Ai tal, não me obriem aqui para a rua gritar. Mas não há condições. Vou ter de intervir. Olha, ó minha senhora. Pode, por favor, calar o bebê? Calma, calma, calma. Eu presto a ser uma muita boa. E vai assim. Que história credível. Aposto que foi mais ou menos assim. Depois desta pausa, por favor, aproveitem para aproveitar o nosso instrumental. Diablo Rô. Aplausos 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 E eu sou de um momento que não te concedia enganar. Tu sorriste e chamaste um mentiroso A quem só te queria agradar Pôs a capa e a batina Foi para a rua ainda Viste uma serenata ao luar Sabes bem como eu gosto de te ouvir cantar Diz que falavas desta vez, não te vou por doar Ai, as coisas que eu fiz, acho que não lembras-te do que disseste Pensei que em ti podia confiar Mas agora estás aí com essa tua voz Por mais que tente é difícil não pensar que nós Temos tanto pela frente, talvez vá-se bem de frente Continua, que até estou a gostar Música Se estás a gostar, anda para a rua que é o seu quarto do celular Eu estar a gostar, anda para a tua para o meu quarto do celular Mas agora virá, que a vira traz aliv-lir a descrever Ao meu amigo, me estás a falar porque é que eu é de tontiro Porque eu estou apaixonado Tristeza é que já lá mora no passado Música Você está a gostar, anda para a tua, que é o seu quarto do celular Anda para a rua que está fora do chudar E a direção já virá virá vestida Ó, meu amigo, me quer falar com o jeito eu é lindo amigo Porque eu estou apaixonado A tristeza essa já lá mora no passado Antes estou a lavar a mar plantar Resfriar o café para me alegrar Palavras de sentimento Sancionadas pelo vento Ao ouvido eu nem a pensar Volto à terra Chama por mim E o sonho ficou assim Porque é sempre É sempre o sonho que fica Esperando eu Pela tua amiga Oh, oh, oh Obrigada, Rafa Obrigado, Cristina Bem, seguimos para o nosso último tributo As icónicas Doce Vamos então tentar responder a algo que provavelmente já toda a gente se questionou Como seria se as doces fossem juntas ao brunch? Ai, amigas, vocês nem têm noção Eram oito da manhã E eu pedo um café da manhã Para dois Ai, realmente é ridículo Absurdo Falta de noção Oi, bom dia Eu queria um hambúrguer da casa E um sumo de arlenjo Por favor Eu queria precisamente o mesmo Só que em vez de sumo Era um assaio E em vez de hambúrguer Um bife de frango Oi, para mim é exatamente o mesmo Mas troco por mim nada E se pudesse ser uma salada em vez do frango Sem rúcula e sem croutons Que eu sou intolerante ao glúten, está bem? Ah, depois traga-me uma tacinha de sementes de abóbora à parte, por favor Olha, para mim era uma água das pedras Fresco ou natural? Gelado, gelado Não vais por aí, por onde vais Prio, frio, frio, não te fazes mais Está mordo, está mordo Está quase a chegar ao pé de ti Quero, 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 quero até estaldar em ti Que transição incrível, não? Um almoço que sem dúvida aconteceu Infelizmente, a nossa atuação, tal como a carreira das doces, chegou ao fim Assim, fiquem com a nossa última música Para celebrar a vida, a alma e a bohémia Há-la para a rúzgar Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal